Uma policial israelense de 23 anos morreu nesta sexta-feira ao ser esfaqueada perto da cidade velha de Jerusalém. Os três supostos agressores foram mortos por forças de segurança. O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em um comunicado difundido na rede criptografada Telegram. De acordo com o site, Centro de Monitoração de Sites Extremistas com Sede nos Estados Unidos, esta seria a primeira vez que o Estado Islâmico reivindica um ataque em Israel. A policial chegou a ser levada com vida para um hospital, mas não resistiu. Médicos informaram que outras quatro pessoas ficaram feridas. A polícia de Jerusalém identificou os três atacantes como palestinos da Cisjordânia.